Terça-feira dessa Semana Santa, nós vemos o Evangelista São João novamente apresentando essa cena de Jesus com os seus apóstolos. E Jesus anuncia que um deles haveria de traí-lo. Pedro interroga, pede para que João tenta extrair de Jesus aquela mensagem de quem seria. Jesus fala que seria aquele que ele daria o pedaço de pão. E Judas pega o pedaço de pão que Jesus lhe dá. Os demais discípulos não entendem, mas Jesus sabia perfeitamente. Judas aceita o pedaço de pão dado por Jesus, mas não aceita aquele que dá o pão. Aceita o material, mas não aceita o doador do material. Judas aceita o pedaço de pão e refuta o amigo Jesus, que ele tinha sido escolhido por Jesus. Era noite, dirá São João. Caros irmãos, com muita facilidade nós também deixamos Jesus de lado. Que nessa semana nós saibamos acolher e escolher o Senhor Jesus. Semana Santa, preparemos bem para a Páscoa do Senhor. Que Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo.